Na ilha do governador, é nós que sabe, império do Leandre Messi, porra, império do LDM, o que esmaga, porra, sem norose, fala mulher que dá pro L, por cima O dia amanheceu chovendo, era uma terça de um feriado E chegou o toque no áudio, que era papo de blindado Quando esse scaninha tá pra ver, que o nosso voto aqui tá preparado E tu falando sério, avisa aí pra eles que chegou o fuzil a zero E os cria tá na pista, e se tentar já era, oi toma toma, de ponto cinquenta Os cria tá na pista, e se tentar já era, oi toma toma, de ponto cinquenta Prontou no barba, o bagulho fica doido e o menor aperta Prontou no barba, o bagulho fica doido e o menor aperta Oi, veio o toque de dentro lá da cadeia, oi vamo lá, pode ser pra mais uma guerra Oi, manda vinha, ponto trinta de esteira, minha dor já tá no óleo, tacou logo na luneta Trem bala louco mesmo, eu tô no pique de guerra, mas se tentar no barba, sabe que dá merda Trem bala louco mesmo, ou se tentar no barba o menor Trem bala louco mesmo, ou se tentar no barba o menor Outra porra lá normalmente O barbante da ilha Deixa a página Fende-os nas crianças Porque hoje é dia de baile Hoje a tropa vai embrasar Os que lança perfume, muita balinha E o Natura pra poder tranquilizar Fende-os, eu tô na caminhada, eu tô com o meu mano Se tentar no barbante, na palmeia de longe Nosso boss tá pesadão, tá cheio de G3 E meu AK fazendo pala-lá-lá-lá Avisa lá, o barbante é vermelho Oi, toma, toma de G3 a caminhota Eu quero ver se os alemão brota Ou se tentar que no barbante passa mal Quando eu escutar o barulho do meu para Toma, toma de G3 a caminhota Eu quero ver se os alemão brota Ou se tentar que no barbante passa mal Muita atividade que o barulho do YouTube tá fazendo viagem É nóis que tá de WL, a tropa do barbante É o império do Leandre e do Messi Tá maluco, cê tá pra nóis Império do Leandre e Messi, porra Império do LDM Hulk esmaga, porra, sem norose Olha o mano CK, mano FK, mano VN Mano Cérebro, mano Salomão, mano Queridinho, mano R10 Mano Muri, mano Poo, mano Mico E os demais amigos tamo junto Bota a bala pra cantar naquele pique Nóis que tá, porra